Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, seguinte, estamos aqui de volta com Fortbyte, dessa vez aqui, número 95, que diz o seguinte, encontrado em um conjunto de painéis solares na selva, esse aqui é fácil, vou mostrar para vocês, bom, vou jogar em modo esquadrão, vamos tentar jogar no modo esquadrão primeiro, se não der certo a gente vai no modo grupão lá, que a gente vai conseguir com certeza, mas esse aqui é muito fácil, dá para ver do alto, você aterrizando você já consegue ver, é muito simples mesmo, vou dizer para vocês qual é, é lá em cima, Vou dizer para vocês o quadrante certinho, a localização ali nos quadrados e já já a gente volta, aguenta aí, quando o ônibus estiver voando a gente volta, muito bem, muito bem, caramba assim, isso foi diferente, o que aconteceu? É bug isso, não dá para ver o ônibus? Ah, ônibus está aqui, eita, aconteceu um pouco diferente nessa atualização ali, olha, está aqui galera, vou mostrar para vocês, está no quadrante H2, deixa eu ver, aqui mesmo, quadrante H2, tá, eu vou cair ali, Cara, está diferente esse jogo, ou esse aqui é um bug, está esquisito, você viu que começou meio 60 frames ali, não sei se vocês conseguem perceber isso, mas está esquisito, cara, o ônibus foi lá, eu acho que deu um bug, não é possível, estou fora do ônibus, é, bugs da vida, é a vida, acontece, acontece, vamos lá, está lendo os painéis solares, Número 95, esse vai ser tranquilo, se a gente não morrer, mas eu acho que não, ali ó, Ah, meu amigo, não dá para ver ainda não, Ali, oh, apareceu, é, dá para ver de cima, mas não é tão de cima que dá para ver, né, vocês viram aí, dá para ver, mais ou menos, né, Vamos pegar aqui o de número 4 byte, número 95, cadê, ó, show de bola, pegamos, completamos uma missão, isso aí galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e minhas demais redes sociais, falou, deixa o like, deixa o joinha, dá um comentário aí, pô cara, gostei, ou então vou ser muito ruim, ou sei lá, deixa algum comentário aqui que ajuda bastante o canal, valeu galera, e aí da sua audiência, um abraço, tchau. Tchau, tchau.